abertura de caixa de material para scrapbook e cartonagem olá pessoal bem-vindos ao canal Vitane Santana hoje com abertura de mais uma caixinha eu fiz o pedido desse material no dia 7 do 8 de 2020 e chegou no dia 20 do 8 de 2020 o total desta caixinha foi de 113 reais e 99 centavos tá ele veio por pac o valor do pac foi 26 e 79 os produtos em si saiu por 87 reais e 20 centavos o nome da loja gente para quem tiver interesse eu vou deixar algumas fotos lá no meu blog e eu deixo o link da loja tá aqui o YouTube eles não gostam que a gente fica tirando o pessoal que assiste vídeos no YouTube para fora do da aqui né do do YouTube mesmo né eles já falaram isso em vambora lá coisa um pouquinho para lá deixa eu só mexer um pouco aqui veio bem embalado aqui com plástico bolha o primeiro foi essa caixa gente é uma caixa sapato aqui esses dois espaços aqui são para colocar fotos tá fotografias no caso essa caixinha para um algo que eu fiz eu tô achando ela muito pequena eu fui pelas medidas mas não sei não bom a caixinha a preços também gente eu vou deixar lá no 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 blog tá para quem tiver interesse aí você daqui é o que coloca a foto Zinho aqui pode até acho que colocar o vidro Zinho também né depois de a isso daqui coloca para encaixar para foto não ficar saindo tá então veio dois também também uma caixa muito saco bolha aqui nossa olha gigantesco bastantão mesmo olha uau eu acho que talvez para para caixa não machucar detonar os outros produtos aí para pintar a caixinha eu pedi uma tinta acrílica fosca da Acrilex uma é rosa bebê se não me engano é rosa bebê e a outra é o branco né o tradicional aí como a minha cola tá acabando eu pedi essa da cascores extra né que a própria para o artesanato deixa eu deixar aqui no cantinho que eu já vou falando aí eu pedi também esse craquelex da cola né também da Acrilex que vem duas né que é aquele o verniz né e a tintinha né cada uma tem 37 ml que é o rosa chá gente deixa eu ver se eu consigo abrir aqui é que o álbum da nenê foi nessa cor aí só falta fazer a caixinha ó aqui esse rosa e aqui a é o verniz craquelador eu gosto de trabalhar já fiz algumas caixinhas com craquelada e fica linda ó para depois vocês de alguém eu peço desculpa Mede 30,5 por 30,5. Pedi uma da Minnie. Era para ter pedido mais. Eu quero fazer um albuzinho da Minnie. Olha só que coisa mais linda. E atrás tem esses desenhos também da Minnie, ó. Pedi mais uma folha daquelas de decopagem. E esses motivos de rosa, olha que lindas. Também é folha simples, né? Porque é colada, no caso. Deixa eu colocar tudo aqui novamente, para não amassar. E finalizando, eu comprei algumas placas roller. Gente, como está difícil encontrar placa roller, não? Então, tanto para as caixas, né? Quanto para os albos que eu faço, né? Que eu faço também a cartonagem. Então, eu pedi quatro... Quatro, não. Cinco. Cinco placas de roller. Para os meus trabalhos, para os meus projetos. E finalizei aqui. Aproveitei e comprei um pouquinho a mais, porque, às vezes, aparece em algumas encomendas do nada. Então, esse foi o meu pedidinho. Para quem quiser saber a loja em que eu comprei os valores, eu vou deixar fotinhos lá no meu blog. Beijoquinhas e até o próximo vídeo. Vou deixar o vídeo.